E aí, filhos, aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez pra vocês, Morgana mid, e olha só, mais uma LB pra gente nos nossos vídeos, toda vez que eu vou mid, eu pego uma LB contra, que é meu counter pessoal e normalmente eu ganho nos meus vídeos, enfim, a gente vai contra uma LB de novo, em todos os vídeos que eu vou mid, eu vou contra uma LB. Então, caras, Morgana, Morgana é um time que aparecia muito na Season 2, se eu não me engano, o Kami fazia muito, inclusive, uma curiosidade que eu tenho pra contar pra vocês é que na Season 2 eu tinha feito um timinho e a gente foi jogar Go for LoL, há muito tempo atrás, Season 2, e nosso time foi vencendo, foi vencendo e a gente caiu contra a Pain, caras, e eu fui contra o Kami no mid, eu fui estuprado pela Morgana do Kami no mid, eu tava de Diana, eu acho. Foi bem tenso, foi maneiro, foi maneiro, mas eu não tava no nível, ainda não tô, mas foi bem legal, a gente perdeu pra Pain, então, eu já joguei contra a Pain, é, bem interessante falar isso pra vocês. Enfim, Morgana, ela desapareceu depois da Season 2, e tá dando uma leve reaparecida agora, mas é um champion que é muito forte no mid, e é muito forte como suporte, só que acontece o seguinte, A galera tá preferindo ela suporte por causa do ult dela, o ult dela nas teamfights acaba com a teamfight, então você pode ter ela como suporte, ter o ult dela, e colocar um outro champion mais forte no mid. E por isso que eles tão colocando ela suporte em vez de mid. Mas ela é muito boa no mid, porém usa muita mana, se você não tiver o blue, você não vai conseguir jogar muito bem com ela, porque as skills dela gastam muita mana. E pra você puxar a lane, você precisa do seu W, que é aquela poça que ela ataca no chão e fica tirando dano por segundo, é com aquilo lá que você vai puxar a lane. Essa Leblanc, por exemplo, a gente vai puxar bastante a lane pra torre dela, ela vai ter que farmar na torre, Leblanc já não farma bem, então, acho que a gente tem uma vantagem. Vamos nessa. Quando começar o jogo não peguei nenhuma skill, tá? Se a gente chegar na lane, não tiver acontecido nenhum tipo de invade, ou a gente ter dado invade, a gente pega o W e puxa a lane. Se não, a gente pega o Q, se tiver rolando algum invade, tenta dar o snare no cara. Enfim, vamos nessa. Vocês viram que não tem mais intro? É, eu tirei a intro, fica mais dinâmico, aquela intro já tava muito antiga também, fazia muito tempo que eu usava, então... Né? Vamos nessa. O Gragas é a primeira vez do Gragas na jungle, que bonito. Ok. Tá. Snare da Morgana, ou o Q da Morgana no caso é aquele Snare, aquela famosa skill que se acerta no cara, ó, opa. Tá. É aquela famosa skill que se acerta no cara, você pode dar alt tab e ficar olhando o seu Facebook, que a hora que você voltar ainda não vai ter saído. É bem idiota. E o W, como eu disse, é a poça. O E dela é uma das melhores skills do jogo, porque é um escudo, é um spell shield, escudo de magia no caso, que é como se fosse um escudo normal, só que absorve dano de magia, dano físico não. E cancelam todos os efeitos das skills, por exemplo, se uma sono tá em você com o... com o seu spell shield, não vai tomar o estado ult. Se a Leblanc dá o QR em mim, é o combo do QQ no caso, também não vai absorver o dano e não vai ter o efeito. Então é bem idiota. Acho que a gente tem vantagem nessa lane, mas é uma LB, então toma muito cuidado com isso. Vamos nessa, caras. Foco no farm no começo do jogo. A gente vai começar com a nossa poça. Level 1, poça. Level 2, Snare. Level 3, spell shield. Ok. Coloca a poça bem aqui. Ela já vai querer agressivar. A gente perdeu um CS ali porque ela agressivou. Tranquilo. A mana da LB, ela vai bem rápido. Ok. Droga, não pegou nesses. Ok. Enfim. A mana da Leblanc, se ela for spamar os skills dela toda hora, vai acabar muito rápido. Porém a nossa também. Ela tá agressivando bastante. Tá, a gente não vai pegar ela. Enfim. Não posso perder o farm. Isso já vai me dar vantagem na lane, ter tirado ela pra lá, então. Tranquilo. Nossa, esses meninos me batendo, cara. Que isso. Ok. Ela teve que usar uma poção, só que ela tá com biscoito, então vai curar bastante. Bom, level 2, a Leblanc vai querer dar aquele famoso QW em mim, né? Que dá muito dano. Aquele combinho bem chato. Que todo mundo conhece. Acho que a gente pega os de trás. Tamo com o Spell Shield. Beleza. Tá, a gente não vai gastar nosso Q agora, usa muita mana. Então, vamos ficar de boa. Se ela tentar agressivar, ela já tá apanhando pros minions, ela já tá com metade da vida. Rolou o FB no bot. Hum. Certo. Tá. Droga, eu achei que ela ia voltar pra lá, mas ela não voltou. Vamos ficar aqui batendo nela, então. Tá, ela perdeu muita vida, ela tá sem poção. Então, essa lane é nossa. Se ela vacilar, ela morre. Eu acho que ela quer dar um win em mim, na real. Mas, tipo... Não faz isso, cara. Ela pegou quatro. Tá. Uepa. Aquele uepa pra esse cara, né, garas? Né? Né, caras? Aquele uepa. Quis dar uma jogadinha. Não rolou. Não rolou. Matei o cara estilo Power Rangers. Taca o bagulho e sai correndo pro outro lado. Não tem dessa comigo, não. Que isso. Beleza. Vamos tentar puxar pra torre dela. Acho que dá tranquilamente. A gente vai perder uns farmzinhos aqui, mas... É importante puxar pra torre. Ela vai perder a XP do canhão, gold do canhão. O que é muito bom. Vamos pra base. Vamos fazer um abissau de primeiro item. Aliás. Droga. Tá, não vai dar gold. Enfim. Vamos... De varinha explosiva. A gente vai fazer um abissau porque é uma... É uma LB. LB é um champion idiota que dá dano idiota e... É idiota. Enfim. Então vocês tem que ter resistência contra uma LB, senão ela vai te estuprar. Como que você ganha o jogo de uma LB? Não morrendo pra ela. Ela não vai fazer nada depois no jogo se você não der kill pra ela. Porque ela não vai conseguir burstar ninguém, não vai ter dano pra matar ninguém com o combo dela. Enfim. Só não morram pra ela. Só não morram pra ela. A LB tá puxada pra ela. O Gragas quer vir aqui. Ela vai pular. Vai dar o pulinho. Ela usou o pulinho. E eu acertei. Ah não, acertei o Minion, eu acho. A gente vai pegar 6 agora, o primeiro que ela, eu acho. A gente pode jogar bem agressivo. Pingaram aqui, eu acho que o jungle deles tá aqui, é isso. Não. Enfim. Sei lá, porque pingaram eu perdi o Super Minion. Não era pra eu ter tomado esse dano da torre, enfim. A nossa passiva, cara. Tipo, recupera muita vida, então. Principalmente quando você tiver muito mais AP. Recupera bastante vida quando você faz isso aqui, você só fica olhando se a vida subia, tá vendo? Ela tem um spell vamp na passiva que é bem idiota. O Gragas vai querer fazer... Ah, tá. Achei que ia querer dar, sei lá, um dive aqui. A gente vai precisar ajudar o bot, será? Acho que não. Enfim, ela voltou com... Não vi quanto spot ela voltou. Tem um Gragas ali. Uh. Uh. Saiu na merda. Ok. Skill que eu tô upando, como vocês veem, é o W. Tipo, sempre. Pra você puxar a lane e ter vantagem. É o W. Droga, eu errei. Vou dar uns auto-ataques nela pra ela ir pra base. Ela não vai ficar na lane. Ainda mais sem poção. Se ela vacilar, eu posso dar um flash ult. Ela vai ter que voltar. Sucesso, caras. Ok. A gente não tá farmando tão bem nesse jogo. Eu tô vacilando no farm. Confesso. Podia tá bem melhor. Perdi bastante farm à toa. Mas ainda assim, acho que... A gente tá top farm da partida. É, top farm. O NAR tá bem perto da gente, mas... Ainda assim, tamo top farm. Dá pra levar uma boa parte da torre. E ela voltou. Vamos ver com o que que ela voltou. Três poções. Caralho, eu não quero morrer. Meu Deus. Tá, tem um... Skarner aqui. É um Skarner, isso? Que skin estranha. É, eu tô morto. Opa! Falou! Ah, meu que não saiu, meu Deus. Matamos dois. Rolado. Uepa. Sucesso, guys. Vamos no nosso abissal aqui, que não tem erro. Ok. Achei que eu ia morrer, mas os caras vacilaram bastante ali. Tranquilo. Pegamos o double kill. Ainda tamo com mais farm. Se meu Q saísse ali, tipo, a hora que eu apertei, talvez eu nem teria morrido. Isso aí é vivo ainda, mas... Ainda assim, foi muito bom pra gente. Vamos ver... Como está o jogo. MF tá com duas Dorans, que loucura. Nar vai fazer semblante, talvez. Ou o véu de Banshee. Eu preciso do blue. Só sei disso. Nar vai solar a Shivana, não. Shivana é OP. Ah, solou. O que eu tô fazendo aqui, gente? Que loucura. Os caras querem fazer dragão? Beleza. Vamos deixar uma ward aqui pra ter visão de quem quiser vir. A ward ficou fora. Eita. Que isso? Sei lá que stress tá fazendo. Sucesso. Ó a Vayne aqui, gente. Essa Vayne tá meio louca também, né? Não entendi o que essa Vayne veio se enfiando no meio de todo mundo. Doideira. Double kill pra gente de novo. A gente vai ficar muito forte nesse jogo. Sem condição. Continuar puxando o mid aqui. A gente precisa do blue. Tá, a gente tá meio sem mana. Ela tá de blue. Ela tá de blue. A gente podia matar ela, mas... Acho que a gente não vai conseguir matar ela. Droga, a gente não pegou nenhum farm nisso. Doideira. Enfim. Vamos fazer nosso blue. 71 de farm. Até que tá bom. Tá tão ruim, não. A shivana tem smite. Nossa, ele pegou o blue, cara. Por que que ele pegou o blue, cara? Não. Eu precisava do blue. Beleza. Não tem problema. A gente pega os próximos. Deixa eu ver. Vamos... Ó. Uma coisa muito importante de... Não vai dar o gold, tá. Uma coisa muito importante de... De Morgana. É você fazer zonias. Eu tava jogando uma ranked. Esses dias. Eu tava carregando. Muito bonito de azir. E a gente tinha uma Morgana suporte no nosso time. Que simplesmente ficou inútil no jogo. Porque ao invés de rushar um zonias. Ela rushou um rabadon. E... Aos 30 minutos e pouco de jogo. Ela não tinha um zonias. E ela não lutava. Tipo... Ela ia lutar e morria. Então o ult dela não fazia nada nas teamfights. Exatamente nada. Então, caras. Se você joga de Morgana. Você tem que ter uma rabadon. É sério. Uma rabadon não. Desculpa. Um zonias. Sério. Tipo... Não pode, cara. Morgana sem zonias é... Pedir pra perder o jogo. É um item muito importante pra ela. Pra você ficar vivo no seu ult. E conseguir dar o stun em todo mundo. Metade da vida? Yeah. Nice. Ok. O jogo tá bem equilibrado. Ih, tão falando que a Vayne quitou. Só porque eu falei. Meu Deus. Tá difícil, caras. Rolou uma demora aí. Pra sair esse vídeo. Ultimamente tá rolando. Uma frequência um pouco mais baixa. Porque eu tô sem tempo pra gravar. Então quando eu tenho tempo pra gravar. Às vezes dá essas merdas. Tipo, eu não posso. Não postar o vídeo. E deixar vocês sem vídeo. Esperando eu gravar outro. Porque às vezes não dá tempo. Aí tipo. Rola aqueles intervalos de 6, 7 dias. Aí não rola. Aí é complicado. Mas o tempo que eu tenho pra gravar. Normalmente nos finais de semana. Então. Nos finais de semana que eu gravo bastante. Enfim. Tá. Vamos lá pra base fazer nosso bastão desnecessariamente grande. Que é sucesso. Dá pra fazer também o tom amplificador. Sucesso. 1, 5, 1, 1, 3, 1, 3, 0, 1, 0. Chivana top com smite. Tá bem idiota. É uma coisa que eu recomendo vocês fazerem. Talvez eu até trago um vídeo. Mostrando como que funciona essa Chivana top. Porque é bem idiotão mesmo. Funciona muito bem. E é difícil de ganhar contra a lane. O nego não tá feliz, velho. O nego não tá feliz com você. Aplausos Ele vai pegar pra ele, senão? O Blue, senhor. Ah, meu Deus, esse Grax. Tá, ela pegou o Blue, mas... Tem uma Chivana aqui, cara. Que droga. Tá, eu tô sem mana agora, porque... A gente não tem o Blue. Ok. Deu pra acertar o quê? Tranquilo. Ahn... É. Se o ult do NAR, sucesso demais. Vou pra base. Vou fechar nossos Onias e vou pegar o Blue. Porque, né? Né? Tamo precisando desse Blue, tá complicado. Gragas, pelo amor de Deus. Deixa o Blue, cara. Ele não vai deixar o Blue, meu Deus. Mereço esses jungles. Vou contar pra vocês. Ah, ele vai deixar o Blue. Ele não vai deixar o Blue. Poxa, eu já tava feliz que o cara ia deixar o Blue, mas não. Ok, vamos jogar sem Blue, então. É o que nos resta. Aí, ele vai dar o Blue pra eles. Ele vai dar... O Blue pros caras, mano. Não consegui dar o Spell Shield pra ele. Eu quero o Blue. Obrigado. Era só isso mesmo que eu queria. Peguei o Blue. Tô feliz. Tô mais feliz agora. Tô mais feliz agora. Tranquilo pro nosso time. Não tá rolando teamfight também, então. Como que vamos? O que que esse cara tá fazendo aqui? Alguém pode me explicar? Não. Não. Sei lá, essa Chivana, ela quer me matar, mas... Você não vai conseguir, cara. Ou você vai, porque meu time não tá te matando. Time! Caraca, o que que aconteceu? Os caras tão focando em quem? Deixaram a Chivana viver. Não deixem o dragão viver, caras. Uepa. Que isso? O dragão tá vivo. Pega o dragão. Get the dragão. Tá, eles não vão pegar o dragão. O dragão vai se matar pra toa. E aí, dragão. Poxa. Enfim. Pender isso aqui e fazer isso aqui. Muito dano envolvido. Hum, vai ser rulado. Ou não. Ah, o NAR tá sem ult. É, morreu. Essa skin do Skarner tá muito bonita, meu Deus. Eu nem tinha percebido que saiu no Skarner, no caso. Na primeira vez que ele tentou me gankar. Jesus. É... Deixa eu ver. A Vane não voltou mesmo. Que triste. Sei lá, é só puxar a mid. Esse jogo tá bem parado, então, tipo, não tem muito o que eu falar pra vocês. Não tem muito o que eu falar pra vocês. Dá uma guardada. Continuar puxando. Toma cuidado com a side lanes. Ah, esse Gragas vai pegar todos os blue do jogo, cara. Não é possível. Esse maluco não vai deixar um blooper. Ele deve ter o Smite de novo. Ah, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ele errou o Smite. Eu peguei. Não é possível. Tô muito feliz. Olha a Chivana chegando. Vixe, eu errei muito feio isso. Vixe, os caras querem matar a MF. That flash, though. That flash. That flash. Oh, oh, ativando em mim de novo, seus viado. Alguém me ajuda com a Chivana, seus viado. Agora você morre. Opa. Sem mano, sem mano, sem mano. Uh. Se pega. Vamos ficar aqui porque a zoeira é muito grande. Opa. Ah, não. Fui enrolado pelo trechão, meu Deus. Caraca. Fazer rabadones. E... A gente precisa de gold pra fechar esses sapatos do feiticeiro. Zoeira no chat. Pior que os caras tão dando conta de morrer num 4x5. É que rola aquele... Nossa, tá 4x5. A gente já ganhou. Vamos... Vamos zoar pra caralho. Mas aí, normalmente, nosso time começa a morrer e... Dá merda. É assim que você perde um 4x5. Mas isso aqui a gente não perde, não. A galera tá muito forte. A MF tá forte, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ela deve tá com bastante farm. Ela só tá farmando no partido, né? Quase 200. Uau. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. É pena que ela não sola a Shyvana porque... Esse dragão é idiota. Duas coisas idiotas no top é Karim e Shyvana. Tá muito forte. Vamos levar a torre aqui. Os caras tão querendo matar nosso time. A gente lava tudo aqui. Shyvana tá vindo... Não, Shyvana não tá vindo. Shyvana tá sem vida mesmo. Nossa, pegou. Ah, meu Deus. Trash. Eu tenho zones ainda. Tô tranquilo. Alguém mata esses caras. Por favor. O cara vai sair vivo. Meu Deus. O que tá acontecendo nessa partida? O povo simplesmente ignora a Shyvana, mano. Ah, eu tô morto. Essa Shyvana vai dar chase. Não, ela não vai dar chase. Ah, ela não vai dar chase. Ela tá dando chase. Opa. Não vai mais dar chase. Uepa. Tem drag. O que vai dar chase? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Só a gente puxar o bot agora, que sucesso Tipo, quando vocês levam o inibidor De qualquer lane que seja Você puxa a lane oposta Como a gente levou o mid, a gente pode puxar o top ou o bot Mas, por exemplo, você puxa o top É interessante quando você leva o inibidor do top Depois puxar o bot Porque alguém vai ter que ir lá defender Entendeu? Enquanto isso, você pode levar o bot e o cara vai estar lá em cima Bem interessante Alguém tem que defender, entendeu? Senão os super minions levam As torres do Nexus e tal Então é o tempo que você tem pra puxar a side lane Só que os caras estão dando caldo de barro Pingar pra levar a toy, né? Assim, eu estou fazendo oっと Tá no traito Separece uma travazia Não imposeải desmontada Justa vem E abre E custa Parece umaетрia Que deve haver Apenas pinturas Só que inibidores Você pode sentar Não sei porque que o nego tá no mid. Não sei porque que eu cliquei na lanterna também, tipo, né? A gente podia levar essa torre, mas vamos com a MF que ela é o AD Carry, então, né? Vamos ficar onde a AD Carry está porque leva as torres mais rápido. Tá rolando um TP ali no top. Vamos levar a torre, galera. Só bate na torre. Não. Beleza. Vamos levar a torre. Torre. Esse cara é muito desfocado, velho. Quis levar a torre, né? Vai levar a torre, então. MF foi pro bot, velho. Aqui. Sem mana pro ult. Enfim, é tudo o nosso. Tá robado, tô sem mana. Fazer um cajado do vazio agora pra dar dano nesses tanques. Fechar nossa bota primeiro. Começar nosso cajado. Tranquilo. Tranquilo. De boss. 9, 3, 10. Tão com o score bem bonito. De farm até que tá bom também. Lá vem o Gragas pegar meu blue. Puta que pariu. Não, cara. Não pega o meu blue, cara. Não pega o meu blue. Ah, ele vai roubar meu blue. Ele roubou meu blue. Ah, cara. Que babaca. Tá, morreu todo mundo. O inibidor do mid vai respawnar. Enfim. Que isso? Que isso? O que esses caras tão fazendo? Por que que o maluco quer rushar em cima de mim desse jeito? Try hard. Droga. Ah, tem um trash aqui. É, já tô sem mana, cara. Por isso que você precisa de blue com a Morgana. É complicado. Você não consegue fazer muita coisa. As skills dela usam mana demais. Agora a gente tá aqui na merda. A gente pode usar, sei lá, duas skills. Não, cara. Vamos sair vazado Porra, o Thresh me quer O Thresh me quer, meu Deus Estou morto Porra, Thresh Qual foi, cara? Ele tá fazendo a D com o tanque, sei lá Doideiro MF levando tudo Três inib já, acabou esse jogo Ok Ó, a LB como eu falei, tipo Nossa, ela tá com sete kills no caso, mas Mesmo assim, ela poderia tá com muito mais e ter um early melhor Então ela não tem dano Ela não tem Rabadon ainda, ela tem quanto de AP? 323 Então, né A gente tem o dobro dela Estes cheios no nar Eles tão fazendo o... Aronguejo Aqui Fizeram Enfim Vamos ver se tem dragão Mas só pela zoeira mesmo Os Minions vão ganhar esse jogo Vou fazer blue Só quero blue Fênix em busca do blue O nome do vídeo vai ser o EPA blue Saudades blue Saudades blue Os caras tão sendo sufocados por mim Não tem? Onde tem dragão? Ou você pode... Não tem dragão? Onde tem dragão? Não tem dragão? Você levou 3 inibs, se os cara conseguir segurar os minions, você ainda vai ter a super tropa com o buff do Baron, velho, tipo, é idiota demais. Nossa, GG. Então é isso aí, cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu pra mostrar bastante da Morgana aí pra vocês. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito, feedback aí nos comentários. Na descrição do vídeo tem meu Facebook, tem meu Twitter, não se esqueçam de dar uma passada lá, ok? Se inscreve no canal, que sou o principal, o Fênix aqui, queira, abraço por trás, valeu, falou e até. Até mais, caras.